Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e no vídeo de Desafio Personagens de hoje, finalmente né, depois de uma semana aí, o prazo foi estendido, vamos bater um papinho sobre o processo dessa arte aqui e como eu expandi minhas referências para criar os elementos do meu personagem. A ideia é que você se inspire em pequenas partes de uma referência ou de várias referências e utilizar isso como um tema visual para reproduzir em várias outras partes da criação dos elementos da sua arte. Aqui na esquerda você pode ver um monte de referências que eu coletei para começar esse desenho do personagem. Um cara com roupinhas maneiras ali, um búfalo, uma nerf e duas referências ali de outros artistas para partes eletrônicas e futurísticas. Uma delas é um trabalho que eu encontrei no Art Station, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse cachorro aí, né, com essa coleira, o que eu gostei foi os elementos da coleira, né, como que ele fez sessões e dividiu partes e colocou cores e brilhos e, sabe, e tudo isso era algo que eu queria que houvesse no meu desenho. E debaixo é o soldado, o C-86 lá do Overwatch, que tem muitos elementos futurísticos legais também. Meu objetivo, então, é unir esses elementos de todas essas referências diferentes e fazer com que tudo isso junto vire algo inédito. Essa é uma das maneiras que você pode colocar algo na tela para começar a se inspirar a criar o personagem, assim você não fica só com uma tela branca e o que você lembra com a sua cachola, mas você tem um ponto de partida para começar a produção. A minha primeira missão aqui foi construir a pose do personagem e da sua montaria. Também já incluí um rascunhão da arma dele e fazer esse animal foi um dos maiores desafios. Eu queria que fosse algo que lembrasse aquela estrutura do búfalo, com as costas bem grandes, né, umas perninhas pequenas atrás, mas eu não queria que fosse somente um animal comum. Eu queria algo meio Star Wars, sabe, que tem aqueles bichões esquisitos, estranhos, especialmente quando são usados para montaria ou carregar coisas, né, tem um monte de criatura esquisita que parece uma mistura de elefante com dinossauro, com alguma coisa maluca, né, e eu acabei optando por fazer as mãos e patas aqui do bicho como se fossem mais realmente essas patas de dinossauro, ou um elefante, ou um rinoceronte, e eu gostei bastante, né, parece um bichão ali não muito rápido, que quem sabe consegue até dar ali, né, um sprint legal, mas que ele aguentaria percorrer longas distâncias carregando bastante peso. Como eu acabei fazendo ele com pelos, eu já imaginei que seria uma criatura que mora em alias frias, onde ter um casaco natural, ajuda ali na sobrevivência, não é mesmo? Então a neve é algo que nós vamos utilizar mais pra frente nessa arte aqui. Eu fiquei muito em dúvida sobre a cabeça desse bicho, se eu incluía chifres como um rinoceronte, ou algo mais como os chifres de um búfalo mesmo, né, e acabou que virou uma coisinha não tão marcante assim, mas eu espero que tenha servido. Algo que eu acabei pensando, enquanto eu tava rascunhando esse início, era que esse cowboy do espaço aí poderia, com o uso de uma cela e algum dispositivo de controle mental, converter as criaturas de qualquer planeta, né, que ele acabe caindo para criaturas, né, pacíficas, que ele possa utilizar ali para desbravar aquele novo e estranho ambiente. Algo, logicamente, né, que eu me inspirei no conceito de converter os robôs lá, os robôzinhos animais de Horizon Zero Dawn. Só que aqui ele faz isso com seres orgânicos mesmo, né, ele meio que faz um hijack ali na cabeça deles com um dispositivo e alguma coisa assim. Eu achei que foi uma ideia legal. Também usei a referência de uma cela de verdade, e eu lembrei agora do comercial da Celaria Texana, se você não viu ainda, procura que é incrível. Mas ela ficou aqui no meu outro monitor, então vocês acabaram não vendo, tem algumas outras referências que eu acabei abrindo e procurando durante o processo, porque eu pensei, putz, eu preciso fazer uma cela. Não faço ideia de qual é a estrutura de uma cela de verdade. Então foi muito legal ver. Uma das coisas que eu reparei é que, em algumas celas, tem ali um segurador central, né, um lugar para você se segurar quando o bicho estiver correndo que nem um maluco. Outra coisa que eu reparei é que tinha um pequeno assento atrás, em algumas das referências que eu vi. E eu achei isso aí um detalhe também muito maneiro. Eu fiquei, lógico, imaginando que tamanho de cela ele poderia ter para vestir nesse animal aí. Agora tá numa das horas mais complicadas, que é produzir o nosso personagem principal. Eu quero modernizar aqui as vestimentas e as roupas e tentar incluir elementos modernos em tudo. Eu comecei pelo rosto, colocando ali algumas marcações e um protetor de queixo e orelha, algo parecido com o Soldado 76 mesmo. E depois já puxei ali para fazer o chapéu e comecei a criar a roupa. E a ideia toda é produzir uma mistura de armadura junto com elementos mais rígidos em alguns lugares, né, como ombreiras ou protetor no antebraço, para fazer ele com luvas também, né. São todas ideias para tentar fazer ele com uma espécie de uma roupa que seja ali, né, condizente ainda com a sua condição de, sei lá, né, talvez ele possa ser um bounty hunter, né, ou alguma coisa assim. Ele vai caçar outros seres em outros planetas, então ele já tem ali um monte de coisas que ajudam ele a lidar com todas essas possibilidades. E algo que me ajudou muito a produzir essas roupas e tentar encontrar esses detalhes, né, para construir algo que fique legal, foi pensar em costura, criando seções e lados para as diferentes partes da roupa, como aquela linha ali que está fazendo uma divisão na calça. Agora em diante, eu vou refinalizar o desenho todo com linhas, né. Eu comecei aqui pelo personagem do cowboy, mas a gente vai fazer isso todo com essa parte da cela e também do nosso animal montaria aí. Essa aqui era uma arte que, a princípio, era para ter aquele estilo de pintura mais simples, né, por isso eu tentei com contornos, mas é lógico, né, que eu acabo me deixando me levar um pouquinho e no final do processo eu acabei me exaltando um tequinho mais. Acabei colocando um monte de detalhe que eu não tinha antecipado inicialmente, mas eu acho que valeu a pena. Eu espero que tenha ficado uma entrada aqui muito legal para o desafio dessas duas semanas, né. De qualquer forma, é muito refrescante para mim, pessoal, poder criar artes com traços novamente. É algo tão gostoso de se fazer também, né. Eu gosto muito de definir luz e sombra e tudo mais, mas especialmente com esse bicho cheio de pelos e rugas, foi divertidíssimo fazer isso. O que eu preciso reforçar aqui é que sem o apoio daquelas imagens que eu trouxe como referência, essa arte dificilmente teria saído dessa forma. E o que eu teria seria algo com menos detalhes, provavelmente, e em formatos menos interessantes. A roupa dele eu provavelmente ia errar, o formato do chapéu seria mais difícil de tentar supor sem ter ali uma referência. A ideia de fazer ele com luvas e já imaginar locais e formatos, né, para as ombreiras ali do terno dele, são todas partes diferentes que as referências ajudaram bastante. Especialmente na criação de uma paleta de cores e um estilo de elemento futurístico que foi muito mais fácil de chegar em alguma coisa, mesmo só com aqueles pequenos elementos daquelas outras duas referências. E eu acho, pessoal, que essa é uma forma muito legal de você se manter original. Se você pegar pequenos elementos de referências e transformar eles, né, e traduzir eles em um design mais completo, você tem ali uma forma de fugir da cópia. Você consegue não se basear tanto que vai ficar parecendo só uma reprodução daquele negócio antigo, mas realmente vai parecer algo que tem alguma coisa. Logicamente, muitas vezes o seu trabalho vai lembrar alguma outra coisa, né? Alguém vai falar, nossa, ele parece o Visão, sei lá. E isso é natural, porque se você faz um personagem, de alguma forma, as pessoas vão naturalmente associar ele com coisas que elas já conhecem. O que acontece também é que se você disser que é o Visão, eles vão falar, mano, não tem nada a ver, tá completamente diferente. Mas se você falar que não é, vai todo mundo achar que está igualzinho. Olha só que interessante, né? Isso revela alguma coisa, não revela? Na hora da pintura, eu acabei vendo que eu estava usando uma paleta de cores que acontece ali também, naquela coleirinha daquele cachorro 3D, é o verde e o roxo. E eu não lembrava de jeito nenhum de onde que eram essas cores. Depois de muito tempo, eu finalmente lembrei que era do Evangelion, né? Daquele Eva 1 lá, o robôzão roxo, verde e lindo, que negócio bonito. Essa aí foi uma referência que acabou se infiltrando no meu desenho de forma até inconsciente, né? Eu nem reparei que isso aí estava acontecendo, mas acabou que ficou assim. Para a coloração, eu queria fazer algo mais gráfico, né? Talvez com uma pintura de uma página de quadrinho ou algo assim, não necessariamente aquela estética de ilustração digital que eu uso nessas outras artes que nós acompanhamos aqui no canal. Mas com um pouquinho de luz e sombra, ali um brush mais texturizado, galera, dá para fazer muita coisa legal quando você tem uma base de contornos maneira. Para a pintura do personagem, eu queria criar algo que fosse também bem colorido. Eu queria que houvesse essa distinção do animal mais camuflado, cinzento ali, cheio de neve, e do indivíduo espacial mais vibrante e saturado. Tanto que, a princípio, até a cara dele era roxa e eu acabo aqui no finalzinho trocando de ideia, né? Para fazer uma coisa mais humanizada que ele lembrasse ainda um ser humano, talvez ali com enhancements robóticos, mas eu não queria que fosse um robozão do cowboy do espaço, eu queria que fosse algo mais humano. E é também nesse finalzinho de processo que eu adiciono neve e passo a fazer alguns detalhes acima dos contornos e também adicionar alguns brilhos e sombras para dar aquele tchan de dimensão no projeto. E é esse é o nosso personagem para o desafio personagens dessa duas semanas. Hoje, nesse mesmo domingo, será a nossa live aqui, verificando a arte de vocês, dando feedbacks e dicas. Eu espero muito ver aí o trabalho que vocês fizeram nessas duas semanas. Galera, muito obrigado novamente pela presença e pela participação aqui com o canal. Fico muito feliz de estar com todos vocês aqui. A gente se vê no próximo vídeo e hoje de noite, beleza? Valeu e falou! Tchau! Tchau!